Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo Fino a te, o apeto em mim e o que vedo